Brasil no ataque, Dionísio, Ana Paula no centro, Duda, circulação por cima, Ana Paula diagonal, Duda, quebrou Ana Paula, diagonal, que golaço do Ana Paula, lateral do Bucaresti, que golaço, Brasil no ataque, Ana Paula, Duda, cruzamento simples, Duda, que era a defesa da goleira, rebote 7 metros, não, invasão da Dara, posse de bola do Brasil, Duda de apoio, que golaço da Duda, que golaço da meia esquerda do Bucaresti, Brasil no ataque, Duda, Ana Paula, da Belinha com a Dara, um contra um, monstruoso, da Ana Paula, monstruoso, que golaço da Ana Paula, destruindo o jogo, nome do jogo até agora, Brasil no ataque, Ana Paula, chamando alguma coisa, alguma situação, como tem as ações ofensivas do Brasil, Dionísio, Dionísio aqui na meia direita, Ana Paula, Duda, ataque posicionado, circulação, Dara, Ana Paula contra um, que bola da Ana Paula, que golaço da Capita, que golaço da Capita, que volta com tudo, 7 metros, 7 metros, são mais a Babi, hein, 7 metros, vamos lá, Babi, vai que é tua, Babi, 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 sensacional, que defesaça da goleira brasileira, monstruosa, mais um ataque no time da Ezovênia, som na meia esquerda, grosso, som, circulação por cima, ativou, sequência, um contra um, vai, Babi, Babi, e mais uma defesa da goleira brasileira, monstruosa, sequência, Larissa, que vaselina da Larissa, que golaço da Ponte Pena, contra-ataque, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, defesaça, vai goleiros no tempo, que defesa, meu Deus do céu, que jantada na nossa Capita, Brasil no ataque, paciência, paciência que vão ganhar esse jogo, Jéssica, ela fala no centro, entrou a Amanda ali também, Tamires, circulação, Tamires, vê, encontrou a Amanda, que paulada no apoio da Amanda, que golaço, que golaço, vai que esloveniano, não podemos tomar esse gol, moçada, não podemos tomar esse gol, sobrou, sobrou sozinho, fecha, defesa, fecha, ataque da eslovenia, vai, juizão, meteu um passivo aí, vai, essas eslovenias estão muito calmas no ataque, vamos lá, saja, som, um contra um, cruzamento, simples, cruzamento duplo, sequência, defesa, segue, segue a defesa, ah, juiz, Dionísio escorregou, tem que parar o jogo, tem que acabar o jogo, isso não pode acontecer, véspera de Mundial, quadra molhada, Dionísio acabou de escorregar, isso não pode acontecer, inadmissível, inadmissível, não pode acontecer uma coisa dessa, véspera de Mundial, não pode acontecer, isso é inadmissível, inadmissível, põe em risco a integridade física das atletas brasileiras e das atletas da Eslovênia, o jogo tem que parar, vergonha, isso não pode acontecer, a quadra tá molhada.